E aí rapaziada, agora vai hein ó, camarotão do Beach Club, aí é bonito o bagulho, chique, vai, e aí como é que nós estamos hoje hein, tranquilinho, nossa mano tá lotado, olha esse rolê tio Agora sim começou a comemoração oficial, Gasperol, Gasperol, vai caralho, agora vai hein Vegas, ah moleque Você liga se o sol tá fibrando tudo Aí rapaziada, tamo toma aqui em Vegas hein, na fibra tio, bolado demais, fibrado, dando rolê, e aí, e aí, a comemoração tá fraca moleque, segura nóis Olha só, depois de uma pool party, nada melhor do que um almoço no Shake Shack Já vamos aqui de duplo, e um smoked bacon, e uma batata com bacon também, e um molhinho especial, vem E aí Vamos comemorar o boleto! O Marcelo já está sem roupa aqui, mano! Achei o peixe aqui, ó! Ai, galera! Hoje a gente celebra! Não, galera! Então ontem, assim, eu comi e tudo mais, mas hoje de volta para a dieta 100% porque, cara, não tem ideia! Dieta, dieta e dieta e dieta e dieta e dieta... Não, galera! Mas falando sério agora, mano! Realmente foi só aquele cu que eu não vou mais comer nada, cara! É só salada, frango e, tipo, dieta, cara! Dieta, dieta, porque dieta é dieta! Mano, uma coisa que me deixa meio neurado é que, tipo assim, tem uma galera que compete e aí começa a ficar com uma liga, mano! De ficar falando, ah, não vou sair da dieta, vou voltar, não sei o quê, porque eu sou hardcore, eu sou muito foda, eu não saio da dieta nunca! E aí o que acontece? Pelo contrário, isso vai fazer bem para você, bem para a sua mente, vai reestruturar o seu metabolismo, dá um boost na leptina, fazer com que o seu corpo comece, absorver esses nutrientes todos que estão sendo mudados para dentro novamente! Claro que você não precisa comer só merda! Que nem eu estou fazendo agora! O cara não posta nada das coisas que ele está comendo no pós-competição, porque tem vergonha de postar em rede social, né, que ele está comendo besteira... E aí o cara aparece uma bola depois, mas nunca saiu da dieta, né, mano? Nunca saiu! Nunca! Ok, o pessoal acabou de me corrigir aqui, eu quis dizer que eu não estou comendo merda nesse momento, comendo arroz, feijão e carne, e frango e salada, mas que você não precisa... Ah, mano, eu não sei mais o que falar, foda-se! Tá dando tilt na mente, tá dando tilt na mente, mano! Tá dando tilt, mas tá tudo bem! O que eu quero dizer é, você não precisa comer só besteira no pós-competição, mas pode comer os besteiros que você quer, tranquilo, e é isso que eu vou fazer, até eu sentir que eu já estou mais tranquilo e aí eu vou voltar a hora que eu quiser! Geralmente eu faço 2, 3 dias completamente livre, sem neura nenhuma no pós-competição, e depois eu começo a voltar pra minha dieta e faço o processo de dieta reversa, quem já acompanha sabe que eu não ganho 10, 15 quilos pós-competição, isso não existe comigo! Tchau! 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 Tchau!